Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um GTA Online, tamo aqui ó, no meu complexo vocês tão vendo aí que tem muito veículo aqui ainda pra gente explorar, não é muito também não, tem mais alguns aqui, vamos ver esse daqui, esse aqui é o barragem Vamos ver aqui então o que a gente tem aqui de... Cara o negócio é insanamente aqui horrível pra gente poder ver, uma coisa que eu achei que eu vi aqui, que eu tô vendo aqui do barragem, que eu achei legal É que ele tem dois, ali atrás eu não consigo ver quantos lugares tem, mas tem, deve parecer pra mais quatro pessoas Depois a gente, depois eu pego aqui o... Eu dou uma olhada na... Mas dessas metralhadoras aqui em cima aqui, já dá uma boa vantagem cara Vamos lá, freio Lataria Portas Que legal cara Forçada Forçada secundária Vamos deixar isso aqui assim Paralhado Para-choque Carbono Antiderrapante Cara, eu não consigo, a gente não consegue ver Guarda carbono Vou fazer uma coisa, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu mudar a pintura aqui primeiro Não, pera aí Principal Vamos deixar assim Vamos deixar assim Vamos deixar assim Vamos deixar assim Essa é a secundária Brancojeada Agora Agora a gente consegue ver alguma coisa aqui Paralhado para-choque Paralhado para-choque Original, personalizado Apesar Apesar de que não tem muito que ver aqui Né NK2 NK3 NK3 Gostei desse 2 aqui Deixa ele Deixa ele Que ele combina já junto com Com todo o resto da estrutura né Beleza Bagageiro Ataque Ataque Aqui no legionário Ele está carregando Grande Preta Primária Secundária Carbono Rede Ataque A rede com Como se tivesse Legal, deixa assim mesmo Paralhado Paralhado Lateral Básico Tá vendo? Ah, tá ligado para mais um só aqui dentro Vamos botar reforçado Um só aqui dentro Deixe assim Deixa assim Santo Antônio Preciso E aí, primário O Red O 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 Vamos deixar isso aqui Vamos deixar toda essa parte de encanamento Essa traseira reforçada aqui Isso aqui é a melhor proteção de quem está atrás Vamos deixar a cimera aberta Caçamba Peneu vazio Simples, é derrapante Deixa com o pneu aqui O pneu dá uma... Não dá para ver Esquerda com ponto, direita com ponto, esquerda Dupla de competição Dupla de competição Parece que não dá para ver como é que é Ah tá, ele sabe que deu meio de cima aqui Deixa isso aqui estrelado com o armado Mas depois a gente dá uma... Deixa eu dar uma olhada Capô De derrapante Saída de ar dupla É, aqui é meio transparente né Portiação aberta Aí portiana aberta Portiana aberta Portiana aberta Porte com bolsas Vamos dar uma olhada assim Como é que fica Buzina Que era o nosso padrão Isso aqui eu não vou botar Não vou botar Neon não Também né Vamos ver as camuflagem que tem Apesar de que a camuflagem não me interessa Transmissão Turbo Torreta superior Caraca cara Minigun 1.50 Vamos deixar nossa granada Caraca cara Essa aqui não tem nem Vou deixar a estrutura Vou deixar essa aqui azul Ajudar a minha noite aqui Que eu vou fazer Marinha do pneu Sai roda É que não tem a... Beleza Pintura Não é metal que eu quero É metálico Agora a gente põe Aqui azul da meia noite E a secundária Vai ser azul Mas vai ser o azul Esse azul corrida Vamos, cara eu queria sair com o veículo Eu vou ter que sair do avião Para depois sair com o veículo Ah, meio da noite Não dá nem para ver Mas vamos ver como é que é a resposta dele aqui Isso aqui Ah, deixa eu ver uma coisa grande que a gente esqueça O barragem Só para quatro pessoas É isso mesmo Então, quer dizer A barragem Fica uma aqui Isso aqui é no... Não, só beijo Eu não quero que você dirija É porque sozinho Não tem como entrar, né Agora entrou Caraca, cara Olha só Caraca A gente acaba com a graça de todo mundo aqui Cara, essa... A gente acaba com a graça de toda a vida Beleza Vamos terminar por aqui Quase, cara Põe um pé inteiro que eu não morro Mas é isso aí, gente Cara, muito maneiro esse carro aqui Vamos ver como ele se comporta Eu quero ver ele durante o dia Assim, pelo menos ele não se irrita mais Vamos ver a velocidade aqui O carro corre bem Ah, digital Nossa Vamos ver aqui mesmo Porque como está na neve A neve Eu reduz Então não dá para correr muito 106 Mesmo com o turma Contudo, ele não corre Tanto, né 106 Tá vendo? 110 126 Mas é Toma Corre bem O carro também é o carro Gerar É um carro bonito Né É um Vamos botar assim É um 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 De locomoção Assim Vamos botar assim Um veículo de guerra Agora Agora sim Olha Agora dá para ver Pô, até que ficou bonito para caraca Cara Olha lá Bota Uma placa reforçada Exatamente Para Para não termos problema Pô, ficou maneiro Isso aí, gente Vamos lá Pô, ficou muito show Isso aí, gente Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Mais vídeo Valeu E, uh